Na noite desta sexta-feira, o incêndio atingiu um prédio ocupado por moradores de rua na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente pode ter sido causado por uma vela acesa e também por ligações clandestinas de energia no local, que também é utilizado por usuários de drogas. Quatro viaturas foram deslocadas e o fogo foi rapidamente controlado. Não houve feridos. O homem é surpreendido com uma jovem de 14 anos em um motel em Parintim. Segundo a polícia, a adolescente enteada dele era abusada desde os 10 anos de idade. Os detalhes com o Tadeu de Souza. Um telefonema anônimo levou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a um motel na zona leste da cidade, onde um homem foi preso em flagrante com a sua enteada de 14 anos de idade. O homem preso dentro de um motel com uma adolescente de 14 anos prestou depoimento há poucos minutos para a titular da delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos, Alessandra Trigueiro. A delegada disse que ele negou o crime, porém, segundo ela, há prova de que o mesmo, há quatro anos, vinha abusando sexualmente da enteada. A denúncia foi trazida por parte do Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia de que uma menor de idade estaria dentro do motel. O Conselho Tutelar se dirigiu até o local, juntamente com a Polícia Militar, e chegando lá, constataram que, de fato, o autor estava com uma adolescente de 14 anos dentro do motel. O acusado já foi submetido ao exame de corpo de delito e será encaminhado para a unidade prisional de Paritins. Segundo o Serviço Social da Delegacia da Mulher, esse é o quarto caso de abuso sexual contra adolescentes, só nesta primeira quinzena do mês de novembro. Em Tefé, a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante pelos crimes de pesca proibida e receptação. Na ação foi apreendida uma embarcação transportando ilegalmente 12 toneladas de pirarucu, espécie de peixe ameaçada de extinção. O pescado não possuía lacre de origem e seria comercializado em Santarém, no Pará. Os presos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, passaram por audiência de custódia e agora estão à disposição da Justiça. Uma nova ligação viária deve facilitar o trânsito da Zona Oeste ao centro de Manaus. A obra, que está 80% concluída, será entregue em maio do ano que vem. A obra, orçada em 51 milhões de reais, terá pouco mais de um quilômetro de extensão e vai interligar a Zona Oeste ao centro de Manaus. Desde o bairro Presidente Vargas até as ruas Leonardo Malcher e Luiz Antony. A meta é desafogar o trânsito na área. Você vê que é uma obra grande, que começa aqui da Presidente Vargas, aqui da Matinha, do Bari, que vai até o centro da cidade da Luiz Antony. Então você vê que o nosso trânsito é afogado, então a gente vai ter escapes, vamos ter vias para que a gente desafogue mais o trânsito da cidade. Os trabalhos fazem parte do Prozamin 3, tem 60% de investimentos do BID e 40% do governo do Estado. Começaram no ano passado e devem ser finalizados em maio de 2018. Além da via, o local terá um complexo de lazer com áreas de convivência, locais para a prática de esportes, três parques, playgrounds e uma ciclovia com muretas de proteção. Além dessa ligação viária, um novo projeto para desafogar o trânsito na Avenida Torquato Tapajós também está previsto. Vai ter uma desapropriação ali no antigo Café da Joelza, que ali vai também ser uma área que vai desafogar bem o trânsito ali, já está em projeto. Inclusive nós já vamos entrar em campo para que a gente já execute essa obra. Você vai ver no próximo bloco que a musculação após os três meses de gravidez traz benefícios para a mãe e também para o bebê. Nós voltamos já já! Música 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 Música